Olá, estamos entrando no ar com mais um Radar Ao Vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje preparamos uma agenda com alguns eventos para esse final de semana que já está chegando. Eu converso também com o pessoal que está organizando a segunda edição do Cine Brisa que acontece nesse sábado aqui em Porto Alegre no Complexo Origami. E para fazer a nossa trilha sonora regada com muito reggae music, a banda Naê. Saudações família, nós somos a banda Naê, na essência da música reggae music. E para fazer a nossa trilha sonora reggae music, a banda Naê. E para fazer a nossa trilha sonora reggae music, a banda Naê. E para fazer a nossa trilha sonora reggae music, a banda Naê. E para fazer a nossa trilha sonora reggae music, a banda Naê. O que me faz bem, meu bem Minha linda flor Eu vou buscar também O chanel do amor Vamos ver quando nasce o sol Hoje é tempo, guia de melhor Vamos ver quando nasce o sol Receber o guia de melhor O sol abriu meus olhos Recebo um novo dia que chegou Assim acordo cedo E agradeço a força do Senhor As portas vão se abrindo Pra quem tem fé e muita pelo bem E o novo emprego vai surgindo Você tem o apoio do meu grande amor O que me faz bem, meu bem Minha linda flor Eu vou buscar também O chanel do amor É o melhor Quando nasce o sol Receber que há de melhor Vamos ver quando nasce o sol E hoje ter que há de melhor Quando nasce o sol Quando nasce o sol Está aí, então. Essa é a Naê. Vai fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. E agora a gente vai conferir algumas sugestões de shows e eventos para o teu final de semana, que já está chegando. Roda aí. Vou sair a caminar E me puse a cantar Porque tenho que tolerar Todo o que é meu O seu olhar estremece O corpo não obedece Quero ficar, mas eu vou Quero não ser, mas eu sou Apaixonada por ele Por cada gesto Será que vivo sempre em desespero? E a força que me morre Fogo na Babilônia Fogo no sistema Que mundo é esse? Até hoje homens são escravizados São duas pessoas E a sua mulher E a música É minha 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 Eu sei que o que passou Passou Não volta mais Agora é hora de... Cães cartelos e ruínas Quem é Rá-Tim-Bum? Quem é Rá-Tim-Bum? Vou tombar Sem ser Karol com Ká Aqui não é Pokémon E é Ratatá O problema é meu segundo nome A CIDADE NO BRASIL 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 E além disso a gente procura Colocar essas produções Promover acesso a elas Em espaços alternativos de exibição O espaço da origami É um desses espaços A gente faz a curadoria do Cinebrisa Que é esse evento que Nasceu ali em parceria com a origami E agora já está na sua segunda edição Está chegando na segunda edição E a temática dessa vez É o Senegal Que está aqui o Mor Para representar os senegaleses E trazendo Como rolou essa conexão Entre a associação dos senegaleses E o Cinebrisa E o espaço origami A gente se conheceu A gente conheceu o Mor E alguns outros amigos E o Mor nos comentou também Que sentia falta de algum espaço Para poder encontrar todos os senegaleses E também trocar experiências Com os próprios porto-alegrenses Além disso a gente também Quis trazer a temática do Senegal em si Para a gente aprender mais Sobre a cultura senegalesa Trazer o filme como núcleo Mas todos os desdobramentos artísticos Que a gente pode extrair dele também Como a música, a gastronomia Até mesmo a arte, a estética Assim da cultura senegalesa Legal Vamos falar um pouquinho também Para os nossos telespectadores Qual o filme que vocês vão passar E por que a escolha desse filme em especial? Esse filme se chama A Jorduí em francês Ele não foi traduzido oficialmente Para o português Porque ele não chegou a ser distribuído Aqui no Brasil Mas significaria hoje Ele conta a história de um personagem Que foi escolhido pela cultura local Para ser sacrificado Então ele passa o último dia da vida dele Só que de uma maneira muito divertida É um filme de comédia Porque ele passa aproveitando As coisas boas da vida dele E celebrando essa escolha da comunidade De ser ele o representante para ser sacrificado Então é uma visão bem oposta Dicotômica sobre a morte e a vida É bem interessante Que legal E o Moro? O Moro está representando aqui A Associação dos Senegaleses E qual o trabalho que vocês desenvolvem hoje Na associação, Moro? Na verdade A associação trabalha Na parte cultural Que a gente está fazendo agora Na parte social e educação Se eu diz na parte social Porque a gente trabalha com o recebimento Dos imigrantes Que são recém-chegados Nessa cidade É encaminhar eles Para legalizar documentações dele Moradia e trabalho Para botar eles no mercado de trabalho Na parte educacional A gente tem aulas de português Para os imigrantes Na parte cultural Um dos eventos É esse que a gente está falando hoje Mês que vem A gente tem outro grande evento também E a gente Tinha outro evento mês passado Então a gente sempre Estamos se envolvendo Na parte cultural Tudo isso para Tentar ter um vínculo Com a comunidade porto-alegrense Junto com o senegales Então isso é trabalho Da Associação dos Imigrantes Do senegales De maneira global Legal Moro, e o que a associação Está preparando lá? Sei que vocês estão preparando Uma feirinha gastronômica Com comidas senegalesas Vai ter dança também Porque o povo africano É um povo muito alegre Os senegaleses em especial Tem um ritmo Exclusivo do Senegal Que eu queria que tu falasse Um pouco sobre ele Foi criada até uma lista Do Spotify Olha aí Está aí as páginas Do pessoal na rede Já procura essa lista lá Como é o nome do ritmo, Moro? O ritmo senegaleso Mais popular É embalar 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 Que a gente gostava Basta eu tocar A gente rebola tudo no chão Apesar de que eu não danse A gente não preparou Mas eu queria que tu dançasse Mas a gente não preparou A gente não preparou A gente não preparou Isso aqui Além de música Vai ter gastronomia Como vocês falaram agora Vai ter gastronomia Senegalese Você sabe Que a comida senegalese É boa Apesar de pimentada Vai ter também Conversa Porque isso que é A melhor coisa da vida A gente se interage Um com o outro Aprende com as pessoas As pessoas aprendem com nós Acho que esse evento É bacana Com certeza Uma das melhores coisas da vida É aprender Sempre vai ser Gurias, muito obrigado Parabéns pela iniciativa Obrigada a vocês Pela oportunidade Valeu Muito obrigado mesmo Valeu, Moro Então fica aí o convite Ah, o endereço Botou o endereço na tela aí, Cris Lá do Espaço Origami Coloca de novo aí, ó Cinebrisa Entrada franca, pessoal Entrada franca Na Miguel Tostes Procurem ali Complexo Origami No Facebook A Lora também Tá no Facebook A Associação também Tá no Facebook Tá todo mundo lá Beleza? Obrigado, obrigado Vamos pro intervalo Na volta Tem mais na E Tocando ao vivo Aqui no radar Vibrações positivas Banda na E Na essência da música Reggae Simples assim é ser Basta você querer Acreditar no amor Tudo que se faz Ter um motivo a mais Buscar felicidade Abra o seu coração Escute essa linda canção Verás que é tão fácil É só acreditar Ainda existem anjos Ainda existem anjos Ainda existem anjos Entre nós Ainda existem anjos Aqui Anjos Ainda existem anjos Ainda existem anjos Tudo o que sonhou irá realizar Quando existe alguém a quem confiar Viva para o bem Não deixes de lutar Com força, fé e amor Do poder de te amar Seu meu ouvir me encantou Seu olhar me conquistou Verás que é tão fácil É só acreditar Ainda existem anjos aqui Ainda existem anjos entre nós Ainda existem anjos aqui Ainda existem anjos entre nós Ainda existem anjos entre nós Ainda existem anjos aqui Verás que é tão fácil É só acreditar Verás que é tão fácil Verás que é tão fácil Ainda existem anjos aqui Ainda existem anjos aqui E da primeira música que vocês tocaram O Novo Dia Como é que foi a produção desse trabalho? Isso, a gente começou a partir do ano passado Começamos a trabalhar com músicas próprias Autorais, né? E o nosso primeiro single Foi o Novo Dia Então estamos agora E aí na tela Lá no... Como é o nome do local? Rodapub Rodapub Isso, dia 8 Isso, agora domingo E depois no dia... Dia 14 Isso, no Bar e Bar No Bar e Bar Tá certo E você bateu no Caio É um bar que vocês tocam sempre por lá? Como é que é? É, tem bastante... Tem bastantes eventos Que acontecem por lá Mas a gente tá tocando mais Por o Rio Grande do Sul Interior, assim Santa Catarina A gente tá passeando bastante aí Legal, legal Pô, vocês têm um ano só De caminhada, né, cara? E como é que tá... Como é que tá o reggae no sul Do estado aí? Já que vocês estão caminhando Por tudo aí, cara Assim, ó, o movimento Tá cada vez mais forte Mais unido Nós estamos agora Até mandar um abraço Pra galera da Crer Lá da associação Da associação Ia perguntar Ia chegar nesse ponto Ia chegar nesse ponto Se vocês já estão junto Com a galera da Crer Não, a gente tá sempre unido aí Agora a gente tá começando A cada vez mais fortificar Pra levar eventos Ao interior do estado Onde o reggae é muito forte Por incrível que pareça A cena apareceu muito aqui, né Porque eu sou de Porto Alegre Natural daqui Mas aí eu tô morando lá Em São Sebastião do Caí Já faz um tempo E aí encontrei essa família Maravilhosa aqui Legal E a gente tá lá Levando a mensagem E a positividade do reggae Isso aí Tá certo, tá certo O reggae é isso aí mesmo É só coisa boa, né Galera, muito obrigado Pela presença Obrigado, irmão De vocês Bons shows Boa caminhada Eu vou me despedindo aqui Eu vou me despedindo aqui Amanhã estamos de volta Com mais um Radar ao vivo Seis horas da tarde Aqui pela TVE E agora vocês ficam Com a regueira da Nair Pátria amada Pátria amada Pelo meu país Por ainda vê-lo sentado nesta cadeira Sem reunir condições morais pra isso Por Deus Não há crime Por minha família E eu voto não E eu voto é sim Portanto é golpe E eu voto não Contra o gol Pátria amada Nem tudo que reluz é ouro, irmão Nem tudo que reflete é prata Você cultiva a sua riqueza E eu protejo as nossas matas Batemos palmas pra vocês Engravatados do poder Por que tamanha arrogância E por que tanta ignorância Estão matando nossas crianças Acumulando desespero Atendo ódio e falsidade Causando fome e horror Por que isso Seu doutor Pra que isso Seu doutor E por que tantas pessoas E por que tantas pessoas E por que tantas pessoas Tem tudo que reluz é ouro, irmão Não tem tudo que reflete é prata Você cultiva a sua riqueza E eu protejo as nossas matas Nada disso levará Sua família como está Sua fartura é a ganância A vida faz em abundância Seu filho nunca passou, come não Não sabe o que é misericórdia Dinheiro não é alimento Da nossa terra vem o sustentor Da fonte de água nasce a vida